Galera, é o seguinte, eu preciso colocar esse cabide aqui na parede, parafusar ele na parede e não ter uma furadeira. Aí eu preciso de fazer três buracos com a furadeira, para colocar essas buracas, só que eu não tenho a furadeira. Aí eu vou fazer com a chave de fenda, uma chave Phillips e um martelo, no tijolo da parede, tá certo? Então, vocês acompanhem aí, como que vai ser top de mais. Vamos medir aqui. Vamos a me aquecer, né? Uma chavinha de fenda bem fininha. Olha aí, pessoal, se roda a chavinha de fenda, roda, vai rodando, parafusando ela, até chegar no tijolo. Empurrando para dentro, até chegar no tijolo. Aí chegou lá no tijolo, a gente vai pegar o martelo e bater. Então, vamos lá no tijolo. Pronto. Agora, eu vou pegar a chave Phillips. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a chave Phillips. E aí, pessoal, eu acho que já deu. Aí, você vai parafusando a chave Phillips. Olha lá, vê se tem como filmar lá dentro. Não tem como, né? E agora, a gente vai colocar a borra, a brava. Ó. Não estragou a parede. Olha só, como ficou. Ficou o filé, né? E é só. Com o dedo, né? Não foi, não precisa nem do martelo para bater. Agora, a gente vai fazer o outro. A gente vai fazer o outro. Bom, acho que chegou lá no tijolo agora. Já foi. Agora, agora é só parafusar. Fica olhando aí que eu vou... Eu vou torcer a chave de fenda. Com muito cuidado para não rachar a parede aqui na broada. Agora, eu vou... Mesma coisa, ó. Devagarzinho. Devagarzinho. Vamos com força para não rachar aqui, ó. Eu acho que deu. Deixa eu lhe dar aqui. Meu. Deixa eu. Para a bucha. Pronto. Agora, vamos parar com isso. Esse aqui da chave Philips é bom limpar, tá? Quando ela é buchada de massa, vai ser limpa com a unha assim mesmo. Aí vai novamente lá para furar a parede. Se você especializar uma chave dessa somente para parafusar a parede, você pode fazer um entalhado dela aqui com a maquita, tipo a broca mesmo. E aí você vai rodando. Esse parafuso não é, Beto. Não sei onde está o outro, então não pode ver se o prato aqui é esse. E aí, galera. Viu aí como ficou top demais. Pronto. Aí, se você gostou, compartilha. Dá o seu joinha. Comenta aí nos comentários aí. E compartilhe mesmo, porque não só de furadeira a gente consegue furar um buraco na parede. Certo? Então, chave Philips, uma chave de fendinha e um martelo. E como vocês viram aí, tá? Deixa o joinha. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis.